Muito bem, estamos agora com o Matheus Araújo, ele que é coordenador do NEAP aqui no nosso município. Falar para nós essa emoção de estar hoje aqui tendo a sua própria sede em nosso município e também fazer esse levantamento, o trabalho realizado aqui na nossa cidade. Bom dia, querido. Bom dia, Léo. Bom dia, seguidores do blog São Felipe News. É um momento muito importante, né, Léo, aqui para a nossa cidade, para o nosso município. A entrega de duas salas, a sala ao lado, que é a sala do empreendedor, e a sala aqui do NEAP, que é o Núcleo de Educação Ambiental Permanente aqui no município de São Felipe. Projeto esse que visa a conscientização nas escolas, trabalhar nas escolas com nossos alunos, a sustentabilidade, implantar o cotidiano da sustentabilidade, a importância dele nas nossas escolas. E aí trazemos alguns projetos aqui para a nossa cidade de São Felipe, como a implementação do PIPI no programa Nossa Água, que visa a economia de água aqui na nossa cidade. No ano passado, conseguimos economizar 219 mil litros de água, né, com a ferramenta do PIPI. Gestor também, que temos instalado em duas escolas no nosso município. Vamos instalar mais sete, que visa, né, transformar o esterco animal e o resíduo orgânico em gás, em biogás, que é o gás natural, e o biofertilizante, né. E além de mais e demais projetos, como a gente pode ver aqui, a questão dos livros que entregamos nas escolas, livros que trabalham a sustentabilidade, cartilhas, copo de silicone, né, a questão da troca sustentável, a gente não trabalha mais com tanto copo descartável na escola. A gente fez essa conscientização, não só com os alunos, como os funcionários, entregando copo de silicone aos professores, coordenadores, diretores. E conscientizamos os alunos sobre a importância, né, de trazer o copo de casa, de não utilizar copo descartável, trazendo para eles a quantidade que o copo descartável demora para se decoupar no meio ambiente, que leva cerca de 400 anos. Então, é muito importante ter uma sede própria para estar trazendo, né, os professores, os alunos, a comunidade também. Lembrando que esse aqui é um programa, é um projeto que não vai ficar preso só nas escolas, é um programa que a gente vai envolver comunidade, aluno, família e principalmente o comércio local.